Senhor, reconhecemos que existem muitos desafios, incertezas em nossas vidas. Tudo isso pode nos levar a um profundo temor. No entanto, a nossa alegria e segurança é que encontramos conforto e força em Tua Palavra, especialmente no Salmo 91, que nos lembra da Tua presença protetora e do Teu cuidado constante. Senhor, sabemos que o medo pode surgir de várias fontes. Pode ser o medo da doença, da solidão, do fracasso, das incertezas financeiras e de muitas outras situações que nos rodeiam. Mas hoje queremos entregar todos esses medos em Tuas mãos poderosas. Concede-nos a Tua paz que excede todo o entendimento, a paz que só Tu podes dar. Ajuda-nos a confiar em Tua providência em todas as áreas de nossas vidas, inclusive na financeira. Capacita-nos a tomar decisões sábias, a agir com responsabilidade, sabendo que Tu és o nosso provedor e cuidas dos mínimos detalhes de nossas vidas. Senhor, dai-nos coragem para enfrentar as adversidades que nos cercam. Fortalece-nos para resistir ao medo e à ansiedade que tentam nos dominar. Capacita-nos a confiar em Tua fidelidade, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Ajuda-nos a lembrar que em Ti encontramos refúgio e segurança. Concede-nos discernimento para tomar as decisões certas em relação às nossas finanças. Ensina-nos a ser sábios, bons administradores dos recursos que nos confiaste. Ajuda-nos a administrar sabiamente nosso dinheiro a honrar nossos compromissos financeiros e a viver de acordo com princípios que conduzem à estabilidade ao bem-estar. E, Senhor, além das questões financeiras, sabemos que existem muitas outras áreas de nossas vidas que nos causam medo. Conceda-nos Tua graça para enfrentar cada um desses medos. Capacita-nos a confiar em Ti e lançar sobre Ti todas as nossas preocupações. No poderoso nome de Jesus, repreendemos todo o espírito de medo e proclamamos a Tua paz e confiança em nossas vidas. Enche-nos com Teu Espírito Santo que nos capacita a viver corajosamente, mesmo em meias tempestades da vida. E agradecemos, Senhor, agradecemos porque sabemos que estás conosco em todas as situações, fortalecendo-nos e nos conduzindo à vitória. E, sendo assim, eu declaro, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move e sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. E o poderão cair ao seu lado, dez mil a sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa, eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Culpão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia, neste nosso encontro, é sempre uma grande alegria ter a sua companhia. Você é parte fundamental deste nosso encontro. Assim, um grande abraço, peço que você deixe o seu like no vídeo, se por acaso você ainda não deu, peço que você se inscreva no canal, se por acaso você ainda não é inscrito, e compartilhe este vídeo de hoje. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, e aguardo você novamente aqui no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir, e um grande abraço.